Muito bem, o que temos aqui é um modelo básico de uma discoteca com uma pista de dança iluminada e algumas latas para iluminar os atores Fecha a boca, por favor Mas como é que eu vou explicar aquilo que é preciso fazer? Com o teu coração, Applejack Abre-o e deixe a Foto Fitness sentir onde a luz precisa de estar E assim o cenário será construído onde as luzes não existem Então... O que é que eu faço? Já estás a fazer Boa! Consegues sentir? Sentir o quê? As paixões Está na borra Mas... isto não está nada parecido com o meu plano Estás a olhar com os olhos, olha com o coração Estás a ser mais ridícula do que um coelho a andar de skate Observa Uau! Estou tão agradecida Estás a ver? É por isso que eu faço isto Adeu! É por isso que eu faço Então, vamos lá... Também... E твоiaGuy"? Transcrição e Legendas Pedro Negri